Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês se é possível a gente gravar somente o áudio interno aqui desse celular. No caso, isso aqui é o Moto G6 Play, pessoal. E eu vou usar esse aplicativo aqui para gravar, ó. AZ Screen Recorder. Basicamente é isso daqui. Mas pessoal, se vocês procurarem aqui, qualquer app de gravação, as configurações não vão ser as mesmas, né? Vai mudar uma coisa ou outra, mas basicamente a base deles, basicamente a base é complicada, mas a base das configurações deles são muito semelhantes. Então, eu posso usar qualquer um aqui que eles vão fazer basicamente a mesma função de gravar a tela. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Eu já testei alguns aplicativos de gravação e se você vir aqui, ó, ele vai vir nessa tela. Então, se você vir em configurações e vir em fonte do áudio, você não consegue estar selecionando somente o áudio interno. Ou sai o som no seu microfone ou não sai nada, que é na opção de mudo. Eu já fiz vídeo do Moto Anivision em questão de gravação e, se eu não me engano, não, se eu não me engano não, tenho certeza. Ele tem um sistema de gravar a tela embutido, né? De fábrica. E lá você consegue sim, tá separando, se você quiser gravar com o áudio interno e com o seu microfone, você consegue. Se você quiser gravar só o seu microfone, você consegue. E se você quiser gravar somente o som do jogo ou o som do aplicativo, também você consegue. Então, pelo que eu entendi aqui, mais ou menos, os celulares mais antigos, eles não têm essa função, mas os mais recentes, eles já vêm com isso embutido, né? Tanto o Motorola quanto o Samsung, mas enfim. Então, esse, pra tirar a dúvida de vocês, não grava o áudio interno. Eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Eu já vou colocar pra gravar, porque eu tentei gravar esse vídeo aqui e eu esqueci de botar pra gravar. Então, ele inicia um timer, ele já tá contando aqui. Eu vou vir no Subway Surf. Notem, pessoal, que esse jogo aqui, esse jogo como exemplo, eu peguei porque dá pra alterar os volumes de música e efeitos sonoros. Ah, mas por que que isso é importante? Eu vou mostrar já pra vocês. Eita molesta! Eita molesta! Eu não sabia que... Eita molesta! Eu quase nunca jogo, então nunca usei esse poderzinho. Nossa, o menino... O menino vai longe. O menino anda rápido. Que isso! Geralmente, eu não... Nossa, o cara tá muito sem linha, pô. Tô assustado, velho. Nossa, tava muito sem linha, pô. Não, não consigo acompanhar isso com tudo, não. Mas, enfim, pessoal. Vocês viram? Eu calibrei aqui antes de iniciar a gravação. Eu vou colocar tudo no máximo pra vocês verem como é que fica no vídeo. Tipo, bastante alto. Eu vou usar os poderes que eu quase nunca use, então. Ah, interessante. Esse daqui fica 8... A pontuação que eu fizer vai ficar 8x infinito, até eu perder. Mais 8x mais 2x dá 16x? Caraca! Ponto demais! Mas, enfim, pessoal. Eu vou voltar aqui pro som de original que eu tinha colocado. Deixar baixinho aqui. E eu vou encerrar a gravação, pessoal. Pra vocês notarem que... Enquanto eu tinha calibrado, tava de boa. Tava saindo o meu microfone. E eu tô falando um pouco longe do celular, mas também tava captando o som do jogo. Esse é o timer. Ele já tá montando aqui. Eu vou vendo. Já pra vocês. Oi! Eita! 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 Como vocês notam a diferença, pessoal. Quando ele tá no máximo. Estourando a música e os sons. Quando ele tá no mínimo. O som fica quase que equiparado à minha voz. E olha que eu tô um pouco distante. Eu devo estar... Dois palmas e... Quase dois palmas e meio de distância. Então, você consegue sim, tá fazendo um equilíbrio e tá... Pô, se você quiser só gravar o áudio interno, digamos assim. Você vai captar pelo seu microfone e você vai ter que ficar em silêncio, né? Pra tá captando somente o som do seu jogo. Mas é basicamente assim que os aplicativos... Eles funcionam quando não é uma... Uma função nativa do celular. Ele não consegue. Eu tô falando esses aplicativos... Esses aplicativos grátis que eu testei, né? Pode ser um grátis que tenha. E pode ser um pago que tenha. Essa função também que eu tô falando aqui. Não tem no Moto G6 Play. Eu testei os... Os aplicativos gratuito. Beleza, pessoal? Mas tirando a dúvida de vocês... Não. Eu não consigo gravar somente o áudio interno. Dá pra gravar. Mas eu terei que captar... É... Pelo microfone. E ficar em silêncio numa sala tipo... Essa que eu tô. Sem nenhum ruído nem nada. Porque qualquer coisa vai ser captada pelo microfone. Uma moto passando. Um carro. Um som. Enfim, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. E até o próximo vídeo.